Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Macaco e a Essência de Aldous Huxley publicada no Brasil pela Biblioteca Azul, um selo da Globo Livros. Eu gosto muito do autor Aldous Huxley, ele foi um autor inglês, apesar de eu sempre pensar nele como norte-americano porque ele passou muitos anos morando nos Estados Unidos e a obra mais famosa dele é Admirável Mundo Novo. Tem um vídeo bem antigo aqui no canal sobre Admirável Mundo Novo, que é um dos meus livros preferidos, eu acho que é uma distopia, ficção científica sensacional e é aquele livro que eu sempre comento que é lento no começo, mas que pega o ritmo e fica incrível. Outro livro que eu li do Aldous Huxley foi As Portas da Percepção e Céu e Inferno, que são dois ensaios sobre o uso de substâncias alucinógenas extremamente interessantes. Os ensaios são muito, muito bons, eu também fiz vídeo aqui no canal na época, mas é um vídeo mais antigo. Então dessa vez eu peguei pra ler O Macaco e a Essência, que também é uma distopia que se passa num futuro. Aqui é no ano 2107, até futuro pra nós. Ele foi escrito em 1947, 1948, acabei de dar uma olhada nas anotações do meu caderninho. Já bem depois de Admirável Mundo Novo, que foi publicado ali por volta de 1930 ou 31. Então aqui a gente tem um mundo pós-terceira guerra mundial, completamente contaminado por radiação, depois dos seres humanos acabarem com tudo, utilizarem armas nucleares, armas químicas. Existiu um certo apocalipse que matou boa parte das pessoas. Mas eu me adiantei um pouco aqui, porque na verdade esse tema que eu acabei de falar, esse pano de fundo, é de um roteiro que os personagens no começo do livro encontram. Tem um personagem que é roteirista de Hollywood, e esse roteiro é O Macaco e a Essência, que é o que compõe a maior parte do livro. É meio que só uma introduçãozinha assim antes, pra poder entrar nesse roteiro de um mundo pós-apocalíptico e distópico. Então a gente conhece um cientista neozelandês da Nova Zelândia, que a gente descobre aqui que foi basicamente o único local na Terra que não foi contaminado e destruído, porque ele não tinha importância ali tática, enfim, na época. Então deixaram de lado a Nova Zelândia. E esses cientistas finalmente vão numa viagem de expedição até os Estados Unidos, particularmente na Califórnia, e eles chegam lá e descobrem uma nova sociedade deturpada, que usa basicamente uma espécie de religião pra alienar as pessoas, reduzidas quase a um estado primitivo. Então aqui a gente tem a sexualização da mulher como objeto sexual. O sexo em si é uma coisa muito reprimida neste novo mundo aqui, nesse novo universo distópico, mas existe um período em que é liberado. E a partir do momento em que a gente vai conhecer um pouco mais dessa sociedade, é que o livro ganha força. Porque aqui, mais uma vez, eu senti aquele negócio do Aldous Huxley que eu senti em Admirável Mundo Novo. O começo do livro é muito lento, e tem uma parte especificamente que ele puxa mais pra uma coisa surreal, sabe? Que é quando ele começa a fazer esses paralelos do ser humano com o macaco, que nem é isso exatamente que é o problema. A questão é que fica extremamente viajado e você se perde um pouco. É rápido, isso passa logo, então. Se você pegar o livro Macaco é a essência pra ler, e tiver essa dificuldade inicial quando o roteiro finalmente começa, tem uns pedacinhos assim que são meio que um vinhetas, aí os seres humanos são mostrados como macacos, aí tem toda aquela metáfora e simbolismo por trás. Logo depois a gente é mais inserido neste universo distópico que o Aldous Huxley utilizou como uma sátira. Corrupção, desvios de interesse governamentais e políticos, problemas ambientais, isso aqui é muito presente, assim, essa questão dos problemas ambientais, ele bate muito nisso, porque o personagem principal do roteiro, digamos, ele é um biólogo. O motivo até pelo qual, inclusive, ele consegue se inserir nessa nova sociedade ali nos Estados Unidos é sua profissão. Eles usam uma coisa muito louca lá de religião, mas muitas vezes na loucura do Aldous Huxley tem ali uma crítica muito forte que faz total sentido. Especialmente na época que ele escreveu, né, pós Segunda Guerra Mundial, o mundo tava um caos ainda, tentando se organizar, e todas as coisas acontecendo, né, o avanço da ciência, as coisas que os governos fazem em nome da ciência, em nome do progresso científico, que basicamente muitas vezes colocam o próprio meio ambiente em perigo e o fato das pessoas meio que se autodestruírem, sabe? A forma como o Aldous Huxley encontra, assim, pra criticar algumas coisas é genial. Ainda que um pouco louca, às vezes, você vai provavelmente achar um pouco estranho essa religião que eles exaltam, o Belial. Eles fazem até o chifrezinho, assim, né, como se não é mais Deus, é o contrário. É uma coisa, assim, meio esquisita. Eu fiz várias marcações nesse livro, eu tô até folhando aqui pra ver se eu esqueci de comentar alguma coisa com vocês, provavelmente eu esqueci. Aqui o Huxley tá bem incisivo, sabe, nas críticas. Ele tem essa visão extremamente pessimista, né, porque é como se tudo tivesse estado errado e o pior que poderia acontecer. Mas é uma visão pessimista que é baseada na realidade do que ele via e do que a gente vê também, né, porque tantas desgraças no mundo, são tantas coisas que o Huxley coloca aqui na história e que a gente pode ver na sociedade atual. Mesma coisa que ele fez em Admirável Mundo Novo. E é incrível como ele usava, assim, as suas histórias pra desenvolver essas sátiras e essas críticas. Então, por isso, eu achei um livro extremamente interessante. No final das contas, eu acabei gostando muito desse aqui, ainda que no começo eu não estivesse, assim, muito no clima do livro, sabe? Eu tava pensando que não seria tão bom quanto os outros, mas eu me enganei, porque logo depois ele pegou o ritmo e apresentou aí o âmago da história. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu Macaca e a Essência, deixa aqui embaixo o que você achou. Vamos continuar a conversa nos comentários. Ou mesmo se você já leu outra coisa do Huxley ou quer ler, né? Enfim, vamos conversar, que essa é a melhor parte. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.